A CIDADE NO BRASIL 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 O povo vem o fraco ou o proclão, nada de atender. Ohake, oake, 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 oake. Ou que mais nada? Oake, 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 oake. Uma guerra na pessoa, uma pessoa. Uma guerra na pessoa, uma pessoa. Uma guerra na pessoa, uma pessoa. Uma guerra na minha, essa nova geração. Homem no prato, progão. Na vergonha. Homem no prato, progão. Na vergonha. Que perda. Uma irmã. Uma guerra na pessoa. Márquez, 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 Márquez... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL